Márcio, a gente teve uma guerra no país, uma guerra de salvação nacional, eu diria, que valeu até o dia 8 de janeiro. Porque em todo esse período, eu sempre falo que o período do Bolsonaro não foi o pior período para a gente. O período do Bolsonaro foi bom, porque foi como se a imprensa se olhasse no espelho e visse o Bolsonaro. Então, ali ficou claro o que era esse jogo maluco que a imprensa entrou desde 2005. Mas o período anterior era muito pior. As denúncias, a maneira como... A leviandade. Então, digamos, com o tempo, a situação foi... Quando chegou o Bolsonaro, daí clareou. Gente, isso que vocês estão fazendo não é jornalismo. Você pega agora a Lava Jato aí. Quem é o saco de pancada do país hoje? Sérgio Moro. Pelos mesmos jornalistas que antes endossavam todos os absurdos deles. Então, é o seguinte, a gente tem agora uma outra luta. Uma outra luta. Antes a luta era de resistência. Agora a luta é de reconstrução. E a reconstrução significa um apoio à frente democrática, mas com visão crítica em relação às políticas públicas e tudo. Então, eu diria que estou mais tranquilo, mas ainda precisando me animar mais. Então, eu vou te dar uma luta.